Tu me deu chá, um chá de xereca Eu fiquei apaixonado com o poder dessa pepeca Bandido não se apaixona, mas eu caí no golpe Brota no barraco que tu vai me deixar forte Brota no barraco que tu vai me deixar forte Eu fosse piso toda vez como a Juca são as xereca Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão pra casa Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão pra casa Eu me falei que o senhor nunca é xereca Me bota e me atravessa Eu falei que o senhor nunca é xereca Me bota e me atravessa Toma, 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 sem pensar de soca Soca, soca, soco, soca, 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 soca Soca, 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 soca Isso no seu paredão se chama Jack Coincide, a gente não tem preconceito Não tem Tu me deu um chá, um chá de xereca Eu fiquei apaixonado com o poder dessa pepeca Bandido não se apaixona, mas eu caí num golpe Prota no barraco que tu vai me deixar forte Prota no barraco que tu vai me deixar forte Se eu fosse preso toda vez que eu machucar seu chá de xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu sempre falei que se eu nunca xereca, me bota e me atravessa Eu falei que se eu nunca xereca, me bota e me atravessa Toma, 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 sem pensar de soca, 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 soca Se eu passar de soca, 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 soca Katrina, soca, 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 soca Sempre eu sair de soca, soca Deu bola, subpo Deu mole, é vá Meu deck é play, viu Verso play Pega em seridez O gi do cavato O alagoão estourado Completo certeza Puerto Уaskoce O homem do P.A.